Ok, velho, vamos para a nossa aula 2, lembrando que eu vou estar dando, mantendo uma regularidade aí de uma postagem por semana ou duas, quando for possível, dessas aulas, ok? Mas a nossa proposta é que você faça essas aulas, cada aula, né, durante uma semana, pratique durante uma semana, tá? A ideia é essa. Para você, essa que está chegando, está vendo esse vídeo, a aula 1, não deixe de assistir a aula 1, ok? Dando sequência, então, na nossa escala, reconhecendo a escala de dó maior, vamos agora, então, reconhecer a quarta, a quarta nota da escala de dó maior, a quarta nota, que é a nota fá. Nota fá. Agora, vamos fazer, então, nossa viagem sonora até a nota fá, identificando a altura desse fá, né? Dó, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. Lembrando que cada um vai pegar essa nó, esse, o seu dó, por exemplo, se é uma moça, uma senhorita, que está estudando aqui com o corvo, o dó dela vai ser esse aqui, né, dó, porque a mulher canta naturalmente, tem a voz naturalmente, uma oitava acima da voz masculina. Você também, né, você também pode ter uma voz mais alta, que é a do curvo, aí você vai buscar a sua oitava, partindo do seu dó. Se você parte desse dó, né, dó, sem problema, você vai afinar o seu dó, 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 ré, mi, fá, mi, ré, dó. O véio aqui, esse negócio é uma história por mão, tá, véio? Pra mim não dá, mas então cada um pega na sua oitava, a extensão, a extensão vocal é natural de cada um, né? É uma coisa que cada um tem, uns são baritos, outros são baixos, outros são tenores, né, e as mulheres, né, uma é contralto, outra é soprano, médio soprano e assim vai, né? A ideia minha aqui é da percepção e o dó, né, talvez não seja a sua melhor extensão vocal, né, e você depois vai aplicar esses exercícios aonde você normalmente canta, né? Onde normalmente eu canto, eu canto em sol, eu canto em ré, eu canto em si, cada um canta numa altura. Aí você aplica esses exercícios pra melhorar a sua percepção dentro da região que você canta. Continuando. Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó. Agora brincando com as notas. Dó, Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó. Repetindo o exercício. Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó. Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó. Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó. Partindo do Ré, Dó. Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Mi, Dó, Fá, Dó. A última nota procura encaixar o Dó novamente. Porque a gente tem que estar sempre lembrando de onde nós viemos. Porque essa relação de altura parte de uma nota específica dentro da escala. Mesmo que ela varie com diversos saltos dentro da escala. Mas a referência de onde nós partimos tem que estar viva na nossa mente. Porque é onde nós partimos saltando. Dó, Ré, Dó, Ré, Mi, Ré, Fá, Ré, Dó. Dó, Ré, Mi, Ré, Fá, Ré, Dó. Partindo do Mi. Mi, 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 Dó, Mi, He, Mi, Fá, Mi, Dó. Mi, Dó, Mi, Dó, Mi, Ré, Mi, Fá, Mi, Dó. Mi, Dó, Mi, Ré, Mi, Fá, Mi, Dó. Partindo do Fá agora. Partindo do Fá, Dó, Fá, Ré, Fá, Mi, Fá, Dó. Fá, Dó, Fá, Ré, Fá, Mi, Fá, Dó. Fá, Dó, Fá, Ré, Fá, Mi, Fá, Dó. Você pode obter muitas diversas combinações com essas quatro notas. Diversas combinações. E aí você deve explorar isso, lembrando sempre de você estar colocando sempre um Dó no final, né? Para lembrar de onde nós partimos, formando esse conjunto de sons que partiu e a referência da partida, que é o Dó. Nesse caso nosso aqui. Então, Dó, escala de Dó, né? Dó, Dó, Fá, Dó, Fá, Dó, Fá, Dó. Dó, Fá, Dó, Mi, Dó, Ré, Dó. Dó, Fá, Dó, Mi, Dó, Ré, Dó. Mais um exercício para você parar e treinar, né? O salto agora, digamos, salto Lá, né? Direto para o Fá, né? Do Dó para o Fá. Então, esse salto precisa ser bem justo, né, bem justo. Dó, Fá. Afina ele mesmo, né? Dó, Fá, Dó, Fá. Pegando a altura correta, nós estamos subindo, né, na escala. Partindo do Dó grave. Dó, Ré, Mi, Fá. Estamos subindo do grave para o agudo. Ok? Mais um exercício, né? Partindo do Dó. Dó, Mi, Dó, Ré, Dó, Fá. Dó, Mi, Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Ré, Dó. Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Ré, Dó. Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Ré, Dó. Essas combinações você pode alternar, fazer diversas. É livre, desde que você consiga afinar bem as notas e os saltos. Quando eu pulo de Dó, Fá, estou pulando do primeiro grau para o quarto grau. Estou dando um salto de quarta. Dó, Fá, Dó, Mi. Um salto de terça. Dó, Ré, Dó. E um salto de segunda. Então eu tenho que estar sempre afinando. Quanto mais alto for meu salto, mais eu tenho que ter cuidado com essa emissão para ir chegando. Isso se consegue com muito treinamento. Com muito treinamento e preocupação com a nota. Não é chegar aqui e fazer Dó, Ré, Dó, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó. Você contou as notas. Você não afinou a sua voz. Você tem que encaixar a sua voz na mesma escala da viola e vir subindo. Por enquanto estamos subindo. Ok, velho. Faça diversos treinamentos com essas quatro notas. Invente seus treinamentos usando. Vem a língua da quarta. Fa, 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 Mi, Fa, Dó, Dó, Fá, Ré, Fá, Dó, Mi, Fá, Mi, Dó, Mi, Ré. Dá para criar bastante situações. Mas, sempre lembrando, procure terminar todos os exercícios no Dó. Última nota, sempre procurar ser o Dó. Porque aí você vai mantendo a noção da onde, da região que você está atuando. Ok? Com Deus, velho. Até a próxima aula. Tenha paciência. Tenha paciência. Você já toca. Você não tem ansiedade de ficar tocando. Você já toca diversas músicas em todos os tons, os pagodes que você queria. Você já toca. As músicas você já tira, já faz pesquisa de repertório. Isso aqui é para você levar em paralelo com o seu canto, com o seu repertório. Coisas que você já toca para ir desenvolvendo melhor a sua percepção, sua afinação. E depois, a gente dando sequência no curso, você vai entender também como fazer uma uma segunda voz para baixo ou para cima, usando esse princípio da percepção melódica. Até a próxima aula.